Olá pessoal, meu nome é Juliana, eu sou assistente social e eu fiz o curso de cuidados paliativos com a doutora Ana Cláudia. Pra mim, o curso foi essencial na minha prática profissional. Eu trabalho em empresa, na área de benefícios de saúde, e muitas vezes nós nos deparamos com casos críticos, aonde a nossa situação parece muito limitada, porque às vezes é um caso aonde aparentemente não há nada a ser feito. E nesse curso eu percebi o quanto pode ser feito, o quanto eu posso lidar com situações críticas de maneira mais adequada, mais humana e mais digna com as pessoas que eu atendo. Então, sem dúvida, é um curso que eu recomendo para todas as áreas profissionais onde lidem com o humano, onde lidem com situações difíceis, principalmente ligadas à saúde da pessoa como um todo.